Olá pessoal, aqui é o Rafael Leino e hoje trago-vos um unboxing para todos. Hoje o unboxing é do smartphone G-Smart Roma RX. Como podem ver a caixa, a parte da frente da caixa temos aqui o destaque do próprio smartphone e aqui atrás algumas das características próprias do smartphone. Bem, para todos, vamos então começar o nosso unboxing. Depois do unboxing iremos então fazer uma breve review, ok? Então, vamos lá. Bem que todos, vamos lá então começar aqui o nosso unboxing. Temos aqui então a caixa que eu tinha referido. Como podem ver aqui tem aqui o destaque do próprio smartphone G-Smart. Bem, vamos lá então abrir. Ok, vem aqui a caixa, a tampinha. Temos aqui então o smartphone protegido aqui com plástico. Pronto, cá está então o smartphone. Este aqui eu vou deixar aqui do lado. Como podem ver aqui a parte de trás. Aqui com a câmera e aqui a própria marca, G-Smart. Temos aqui a película. Ou bem, temos aqui uns papéis. Aqui o manual. Temos aqui o cabo USB. Carregador. Temos aqui a entrada para o USB, porque vai ser carregado com este cabo USB. Ligado aqui e dá para carregar então o próprio smartphone. Vem aqui com os escutadores. Aqui com os fones. Aqui então a bateria. E por fim, nós temos então aqui a capa do smartphone. Temos então aqui os acessórios do G-Smart Roma RX. Bem, por hoje eu vou falar agora um pouco sobre as características do próprio smartphone. Vamos lá então fazer a nossa review. Bora lá. G-Smart Roma RX tem um sistema operativo Android 4.4.4 KitKat. A câmera traseira é de 5 megapixels LED Flash. A câmera frontal é de 0.3 megapixels. Tem 4 GB de armazenamento e 512 MB de memória RAM. A GPU é uma Mali 400 MP2. O prestador leva um 4-core 1.3 GHz ARM Cortex A7. O ecrã é de 854 x 480 pixels. Está incluído também um dual SIM no próprio smartphone. O smartphone leva duas capas. Uma preta e outra branca. O preço dela na Fusate Minds é cerca de 89 euros. Se quiserem, podem usar o código RAPHELLION que irá obter 3% de desconto. Se vocês curtem de jogar nos smartphones e têm dificuldades em usar o seu próprio ecrã, temos aqui um controle Mars Gaming que vai dar muito jeito em jogabilidade. Se quiserem saber mais sobre este comando, o link do unboxing está na descrição. Se quiserem comprar este smartphone por 80 euros, podem comprar na Fusate Minds. Se usarem o código RAPHELLION, irá obter 3% de desconto. Ok, portadores? Fusate Minds também tem outros smartphones. Está aí também na descrição o site da Fusate Minds. Podem também comprar tablets, componentes para computador, periféricos, gamers, computadores, etc. Está bem, portadores? Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei e ediciem os vídeos aos favoritos. Isso ajuda muito mesmo. Siga as redes sociais todas na descrição para não perder nenhuma atualização e também para ficar a par de tudo. E inscrevam-se para participar da Fusate Minds, que é um espetáculo. Então, muito obrigado por assistir e fiquem bem aí. Até à próxima.